Ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal aonde eu tava tentando conseguir alguns fragmentos aqui nessa minha conta Essa aqui é a minha conta principal Por que que eu falo que essa aqui é a minha conta principal? Porque eu tenho outra conta aqui onde eu posto uma série chamada Rei Piratas Então, mano, fiquem ligados aí Mas antes de tudo e mais do que nada, já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação Compartilha esse vídeo com um amigo, mano, que eu tenho certeza que ele não vai se arrepender E, velho, eu posto três vídeos aqui todos os dias, tá? Muito conteúdo da hora pra vocês E, bom, família, pra quem não sabe, eu estou em procura dessa frutinha aqui, a Buda Porque, mano, minha conta aqui tem 3.276 fragmentos Mas eu queria um pouquinho mais, né? Eu queria aí ter uma quantidade maior pra poder fazer algumas coisas Até porque daqui a algum tempo vai vir novas frutas e a gente vai ter que despertar E, bom, mano, é o seguinte Hoje, na última vez que a gente tentou O Nicolas, ele não estava de Buda e hoje ele está de Buda Só que quando a gente tentou, eu estava com a Venom E eu hoje queria fazer um teste, Nicolas Hum, fale comigo Explique-me mais Eu quero fazer um teste Bom, já vai indo lá pra ilha lá Porque a gente precisa ir lá pra poder testar Eu pego... Pra ilha da Raiji Ok, ok E, tipo assim É... Eu basicamente, eu peguei uma fruta Né? Ela já estava no meu inventário Eu acabei pegando ela Uma fruta que ela tem um funcionamento muito interessante Eu não sei se ela vai ser similar à Buda Se ela vai funcionar da maneira que eu estou pensando que ela vai funcionar Mas, hoje, Nicolas Eu estou de Fênix Ué Sabe o pior? Eu nunca vi alguém usando Então, eu estou usando aqui agora Olha eu voando Olha pra mim Cadê? Que asa bonita É? Olha isso aqui, que doideira Cadê a rede de habilidade? Nossa, João, que louco Dá pra voar com isso também? Ai, estou voando, ó Nossa, eu quero ela Isso aqui é ela? Quero Uma boladona Ah, só que ela não tem muito ataque não, viu? Ela é fraquinha? Ah, ela é uma fruta diferente Vamos dizer assim Ai, não sei se eu gostei não desse diferente Ela é uma fruta diferente Ela tem suas características Bom, já vou comprar aqui a ridezinha já pra nós Vou colocar a chama, né? Que é pra gente, tipo assim Por enquanto eu só quero os fragmentos E eu quero testar, né? Então, tipo assim Pra parâmetro A gente também precisa ir com a outra, né? Com a mesma ride que a gente foi ontem Pra poder ver aí, né? Se realmente O negócio tá fazendo diferença ou não Bom, mas é o seguinte Nícolas Nossa, o Nícolas já de Buda Já vai dar uma boa ajuda O que que isso daqui O que que essa fruta faz? Você vai entender Logo, logo Ai Eu posso acabar com esses caras? Pode Então, facinho Facinho Qual que não pegou a missão mais difícil? A ride mais difícil? É muito fácil, Joãozinho Não, agora você tá se achando porque Ai Mas, ó Quer ver? Quer ver que da hora, Nícolas? É Ah Eu vou esperar Eu vou esperar chegar numa Mas é muito zica A vez você é assim Você gostou? Aham Mó brabo Mó brabo Não, ela é uma fruta massa Eu acho ela legal Ó, Nícolas Faz o seguinte Apoie um pouco aí Apoie um pouco Apoie um pouco desses caras Pode apanhar Não, apanha um tanto legal aí Tá Só não morra Quando você vai construir Minha de vida, eu aviso Cadê eles? Patinho, eu Patinho, eu Olha, eu tô com metade já Vem pra cá Chega aqui perto agora Porque o negócio É isso aqui, ó Se liga Vem aqui, tá pertinho? Tô Olha só Nossa, você tava me curando Ah, eles me tacaram É exato Nossa É exato É, só que tipo assim Eu não Eu não sou muito útil Ah, João, não é útil Imagina, tá todo mundo meado Aí o João vem lá Eu sou a cura Não, mas é É isso que é o da hora Da Fênix, ó Tipo assim Se eu quiser A gente fica tipo assim Eu só fico em turro E tu vai se rilando Entendeu? Sinceramente Quando eles me bateram ali Minha vida nem abaixou É, então Tipo assim É muito forte É muito forte Mas tem esse negócio Eu não consigo ajudar em nada Tipo assim Eu não consigo nem usar Estilo de luta Quando eu tô na forma de pássaro Mas só a forma de pássaro cura? Não Outra também É Ó, João Tenta me rilar agora Eu levei quase dois mil de dano Vem aqui pertinho Vem aqui pertinho Tô pertinho Ó Não levei nada agora Mas eu recuperei Sua vida inteira Já? Recuperou Tava com mil Só faltando Não Tipo assim Recupera Recupera muito rápido Nossa senhora É que com o pássaro Com a Fênix Eu tô na forma de Fênix Recupera O range é maior Eu acho Mas sua vida também recupera? Ahn Recupera Então ela que ainda não é boa Ah, mas é que tipo assim Eu não dou dano, entendeu? Esse que é o X da questão É Mas se você tiver um bom estilo de luta? É, só que eu não curo ninguém Porque até eu ficar Indo, destransformando Transformando Já Eu fui pro Bela Leão Já? Então tipo assim, mano Mas é uma fruta legal Pra ajudar os outros a passar A Riot, mano É muito boa Eu particularmente gostei Mas tipo assim Ela não sola sozinha Eu acredito que ela ainda É um pouco melhor que a Buda Ah Aqui você tá Eita Preciso de rir ali, João Pera aí Pera aí Chega aqui perto Você tá aqui onde eu tô? Aham Ih, acabou Acabou minha energia Mas recuperou um bocadinho ainda É O problema maior é isso Que tipo assim Pra conseguir Eu vou healando Mas ela consome energia Mas é muita energia? Ah Eu tenho 10.600 Eu gastei tudo Caraca, é muito Então Pra quem tá fraco Nem compensa Pra você ter noção Eu não tô conseguindo Nem me transformar É É Pra transformar em mil, é? Não sei Tem como despertar a Fênix ou não? Ah, Fênix não Então ela já vem assim Já É desse jeitinho Hum, compreendi Eu estou compreendendo Vai terminar rapidão Pra pegar todo o fragmento? Ah, essa é a ideia Ah, então Vou solar esses caras Vocês são tipo os ouro Só que sem espada Você é o zoro do pé? É Eu sou o zoro do Sanji O zoro do Sanji? É O zoro junto com Não Como é que seria uma fusão dos dois? Não vê jeita Eu acho que eles nunca se fundiriam Eles odeiam Ah Virar um amigo Amigo durante um dia O dia da amizade Cara, eu estou tentando te curar Se você precisar de vida Você me avisa Certo Por enquanto É porque eu também não percebi Não estava prestando atenção Mas cara Isso aqui é uma combinação Muito forte Isso aqui é tipo assim Tá gente O Nicolas não está level máximo não Eu estou longe do level máximo Pois é Estamos longe na verdade Ah, mas é Esquece Na verdade A gente já está quase concluindo dois terços Aí Você precisa que eu recupere? Não Estou full agora Você me recuperou durante a batalha que eu estava ali? No começo? Não Que eu saiba Ué Nossa, já vamos colar o brinco no boss Fica aqui ó Fica aqui que o boss vai aparecer Certo, certo Três Dois Minha contagem estava errada Mas está tudo certo Um Gol Bate nele Bate nele Nossa senhora Vem Caraca Pior que eu estou perdendo vida Viu? Eu estou perdendo bastante vida Ele já me tirou dois mil Eu estava te curando Você conseguiu ver? Deu para perceber De dois mil Você aumentou mil Com ele me batendo ainda Foi? Ô boyzinho difícil Pronto E lá você foi É quanto tempo que eu tenho que terminar aí? Quatro minutos é? Eu acho que é mais que quatro e meio Ah então bora logo Vem Aqui Pronto Falta mais qual? Esse daqui ó Que está aqui na lava Falta mais qual? Eu acho que acabou sim Ali do meio ó Ai João A lava tira muito dano Mas não é essa a ideia Mas é porque eu pisei nela Eu pisei e voei Morri no ar ainda Da última vez que eu estava de flame Não foi assim não Gente O Nicolas Ele conseguiu morrer de vida E nem foi para bot ainda Foi para algo que nem é o intuito É para matar Eu tenho que treinar para ser Heapirata Viu? É eu vi Mas tem que treinar mais Tem que treinar mais Mas estarei preparado No grande dia Mas agora fiquei triste Estou tentando Estou tentando coisar aqui Caraca Mas faltava tanto assim Ah Tinha uns personagenzinhos aqui ó Pronto Terminei Mil de fragmento Rolou pelo menos Ganhei os mil de fragmento Agora o Nicolas foi de base Ainda Tipo assim né Ainda tem que corrigir Esse detalhe do Nicolas Mas cara Eu acho essa combinação Muito forte Ela não cura só a Buda Ela cura todas Cura todas as frutas Todo mundo que Quiser utilizar E abusar Desse poder E cara Eu acho que ela combina Bastante com outras coisas Mas eu achei bem interessante O uso dela com a Buda né Para poder fazer ride Garante uma ride Bem mais rápida Bem mais tranquila né Se o Nicolas não Né Morrer no alto Bom Mas gente Pelo menos está melhor Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Logo logo Eu já junto os fragmentos O suficiente lá Para fazer o rolezinho Mas família é isso Espero de coração que tenham gostado Se gostou mano Deixa aquele likezão Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E fomos